Vocês se recordam, gente, no ano passado de um eleitor aqui de Três Lagoas que decidiu filmar o momento da votação no dia da eleição? Vocês se recordam? Pois é, saiu a decisão, gente, pra esse crime eleitoral. Eu conversei com o Wellington Ricardo Cascão, como é conhecido, ex-vereador de Três Lagoas, que falou sobre essa decisão, qual foi a decisão da justiça por ele ter filmado o momento em que ele votava ali na cabine de votação. Então, Ana, eu fui pra fazer meu voto normal e quando cheguei lá, por uma fração de milésimo, passou na cabeça de eu filmar a cabine de votação, eu entrei com o celular, eles não me pediram mais pela confiança, eu brinquei, eu ajudei a organizar a fila e tal. E aí eu filmei lá e ao chegar na minha casa, e sei lá o que me deu, eu resolvi postar, devido a essa rivalidade que estava tendo, hoje a política se tornou muita briga, muita rivalidade. E aí eu postei que deu essa repercussão toda, onde vocês tiveram acesso, vieram também, eu dei a entrevista a vocês, porém eu fui notificado que nesse dia 31, quinta-feira, eu estive que comparecer lá no fórum, fui intimado, onde teve audiência e eu falei com o promotor, acompanhado do meu advogado Juliano, onde eu não tive nenhuma intenção de enfrentar ou querer zombar de lei, não, foi um ato impensado, se falar a verdade até agora eu não sei, mas é que graças a Deus, pedi desculpas, não só ele, como a população, mas eu entendi, tipo, realmente eu fui um agente público, fui um vereador, não tenho vergonha, eu falo da minha quarta série, eu nunca parei para me reparar a lei, só que no intuito, naquele momento, eu falei, ah, estou filmando o meu voto, né, mas na verdade foi igual o promotor falou, Hélio, você já imaginou, aqui não é voto impresso, se todo mundo filmar o seu voto e nós liberar para pegar e postar, isso aí fica fácil de você manipular o voto, uma compra de voto, então realmente, né, o promotor estava certo, eu pedi desculpas e aí na onde ficou acordado lá uma multa de dois mil reais, para mim estar pagando, né, essa multa foi parcelada em dez parcelas de duzentos, agora é pagar, e em relação, Ana, quero até falar para vocês, eu tinha um sonho, né, de ser vereador, era, quando eu fui garoto, eu fui engraxado, pedia, cuidava carro, e trabalhei na casa da Inês Consuelo, o doutor Walter, o Malara, o Miguel Tabox, um dia eu falei, olha, vou ser vereador, tinha um sonho, minha mãe, mais ainda, porque minha mãe fazia as ações sociais, né, já vem da minha mãe, da minha avó no bairro, minha mãe lavava as pessoas à camada, ia no postinho de saúde, cobrar as pessoas que não eram atendidas, minha mãe voltava lá e quebrava, minha mãe era problema, e aí ela me pediu, e ela veio a óbito em 2011, por negligência médica, né, e aí eu peguei na mão dela nos últimos momentos dela, e eu jurei a ela que eu seria candidato, então, devo muito, isso aí, nada, e nem ninguém, nenhum tempo apaga, às vezes, eu e o Anjo, nós temos uns momentos de... E aí você saiu candidato, né? Saí, graças a ele, a oportunidade que me deu, saí candidato, tive 399 votos. Fui eleito? Fui, não, perdi em 2012, tive o... em 2016 eu tive o êxito, com 972 votos. Fui eleito, tudo, fui lá, fiz, mas quando você vira vereador, antes de eu ser vereador, eu recardava 30, 50, cheguei a recardar 100 cesta base, para fazer os meus trabalhos sociais, cadeira de roda, aparelho na lação, e também o dia das crianças, Natal, e quando você vira vereador, as pessoas criam interesse sobre a figura e o cargo do vereador. Então as pessoas vão lá, pedem o empresário de classe média, média alta, às vezes ele pede um emprego para a filha, assistente social, psicóloga, e você não consegue, o vereador não tem poder de caneta, ele é um agente fiscalizador, quem tem poder de caneta é o prefeito, as pessoas afastam, e também as pessoas da comunidade, do nosso dia a dia, que na onde a gente vai até elas também, ela pede o emprego, nem sei se foi o que eu mais consegui, eu sempre pedi emprego para merendeira, cozinheira. Enfim, você foi vereador, só que aí depois que terminou o seu mandato, você disputou uma nova eleição, acabou perdendo, porque... Qual o motivo? Ah, Ana, eu acho que o dia que minha avó faleceu, dia 23 de outubro, eu já sabia que eu tinha perdido. Eu pedi a Deus com a realização de um sonho, né, e para mim poder dar uma vida boa para a minha avó, no qual eu dei, mas quando eu perdi, as pessoas eu não culpo não, só sou grato demais. Muita gente fala, ah, Cascão, você é um burro, você não fez uma casa, você não fez o carro. Gente, eu retribuí, eu chegava na minha casa, minha avó tinha seis refeições, graças ao povo que me deu um cargo bom. Então, eu só quero dizer, deixar bem esclarecido, né, eu não entrei ali para seguir carreira, eu tinha um sonho e realizei. Não sou mais, dado em primeira mão aqui para a imprensa, não sou mais candidato a vereador, eu não... É, me vejo, devido a esse afastamento, você chega no meio do povo, o povo afasta, se magoa por uma coisa que não conseguiu. Então, só agradecer a Deus. Você não está inelegível, né, conforme ficou definido aí nessa reunião com a Justiça Eleitoral, só que você não vai sair candidato? É, não estou inelegível de forma alguma.